Não deixe mais, título em inglês, Don't let it die, é Ab Smith, canta Antônio Campello. Já não sei aonde estou, como tudo começou um dia E me lembro que senti, porque hoje estou aqui sozinho Não deixes mais, não deixe mais Que o nosso amor venha sofrer, por todo alguém que nada tem E esse cara que você, arranjou pra te entender, já era É melhor você pensar, antes de querer gostar de alguém Não deixes mais, não deixe mais Que eu sofra assim, por você Não deixe mais, não deixe mais Não deixe mais, não deixe mais Amém